O que é que você não tem? Gnade, Deus de bondade abençoa essa água e todos aqueles que usarem com fé e pedirem a intercessão da Beata Benigna, receba a saúde do corpo e a proteção da alma e a conversão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa essa água e aquele que aspegir na sua casa, em qualquer local se liberta de todas as forças do mal Amém Batiza-me, Senhor, com teu Espírito Batiza-me, Senhor, com teu Espírito Batiza-me, Senhor, com teu Espírito Batiza-me, batiza-me, Senhor E deixa-me sentir teu fogo de amor Aqui no coração, Senhor E deixa-me sentir teu fogo de amor Aqui no coração, Senhor Bom, instante, Senhor Ativerem A que versus Coriza-me, Senhor Obrigado.